Amigos, R$ 10,00. Esse é o valor que eu tenho para comer um dia todo na cidade de João Pessoa. Já quero começar esse vídeo trazendo algumas informações para vocês. Em 2019 eu fiz um vídeo nesse mesmo estilo mostrando como uma pessoa que vive em extrema pobreza sobrevivia um dia com apenas R$ 7,00. Esse valor naquela época equivalia a R$ 1,90. Agora, passados dois anos, esse valor de R$ 1,90 está equivalendo na cotação atual a R$ 10,00. São três reais de diferença. Isso significa que a nossa moeda se desvalorizou em relação ao dólar. Portanto, alguns impactos podem ser sentidos em nosso dia a dia. Por exemplo, o pãozinho francês é feito a partir do trigo. O trigo é comprado em dólar. Então, se o dólar sobe, o trigo sobe. Aquela pessoa que compra o trigo para fazer o pãozinho vai ter que repassar esse valor para nós consumidores. Então, meus amigos, dada essa breve introdução, vamos de fato ao que interessa. Amigos, hoje já é outro dia e eu vim aqui explicar para vocês como vai se dar esse desafio. Eu tenho que fazer, no mínimo, as três principais refeições do dia. Café da manhã, almoço e jantar gastando apenas esses R$ 10,00. Agora são 8 horas e 48 minutos, né? É o horário do café da manhã e eu vou numa mercearia que tem aqui perto de casa para poder comprar os ingredientes e preparar o meu café. Confesso que já estou com fome e, meus amigos, eu pretendo gastar no máximo R$ 2,00, que é para que sobre mais dinheiro para que eu possa investir no almoço e no jantar, que, digamos, são as refeições mais caras do dia. Então, eu estou indo nessa mercearia agora e, meus amigos, me desejem bastante sorte porque eu estou realmente com medo desse dinheiro não dar. Mas, vamos embora. Obrigado, viu? Pronto, meus amigos, café da manhã comprado. Estou indo agora para casa e mostrar a vocês o que eu comprei. Para o café, consegui comprar dois pães, cada um custando R$ 0,25. Quatro bananas maduras por R$ 0,20 a unidade e 250 ml de leite de vaca por R$ 0,90. O litro custava R$ 3,50. Tudo isso custou um total de R$ 2,20, um valor dentro do que eu esperava gastar. Amigos, vou abrir a sessão a três coisas de casa para usar ao longo do dia. Óleo, sal e açúcar. Mas, prometo usá-los com moderação. Bom, agora eu vou preparar o café. Basicamente, vou fazer um pãozinho tostado na assadeira, né? Porque a gente não pode usar manteiga, nem tivemos dinheiro para comprar. Então, eu vou só tostar ele na assadeira mesmo. Ele vai ficar com aquela crostinha douradinha. E vou fazer uma vitamina de banana com o leite e duas dessas bananas que eu comprei. E agora eu vou fazer um pãozinho. Aproveitando esse momento, meus amigos, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações que eu obtive ao longo da pesquisa que eu fiz para poder fazer esse vídeo. Pois bem, recentemente uma pesquisa revelou que no contexto da pandemia, o Brasil tinha 55,2% da sua população convivendo com algum grau de insegurança alimentar. O que representa um total de 116,8 milhões de brasileiros. A insegurança alimentar é quando alguém não tem acesso fácil e permanente de alimentos em quantidade e qualidade suficiente para sua sobrevivência. Isso por si só já é um dado muito preocupante. Porém, se nos aprofundarmos, descobriremos que, destes mesmos 116,8 milhões, pouco mais de 43 milhões não tinham alimentos suficientes em casa e 19 milhões passavam fome. Realmente são números muito tristes, mas, infelizmente, essa é a realidade do nosso Brasil. Missão cumprida, meus amigos, café da manhã, feito e tomado, estou satisfeito, rendeu bastante. Foram aí quatro fatias de pão, digamos assim, com dois copos de vitamina, a vitamina rendeu bastante. Estou muito cheio e agora eu vou começar a me preparar para fazer o almoço. R$ 7,80 foi o que sobrou para o nosso almoço e jantar. Eu estou indo agora num supermercado para poder comprar as coisas do almoço e também do jantar. Eu fiz até uma listinha aqui, calculei mais ou menos o valor de cada coisa para encaixar tudo dentro do orçamento. Esse supermercado é um supermercado aqui do bairro mesmo, então bora lá para ver no que vai dar. Se inscreva no canal. R$ 1,50, viu? É, obrigado. Eu que agradeço. Nada. Pronto, meus amigos, já tenho tudo o que eu preciso aqui para o meu almoço e para o meu jantar. Tomando aqui um pouquinho de água para hidratar e também enganar a barriga entre uma refeição e outra. E assim, meus amigos, chegamos na hora do almoço. São agora duas horas da tarde. Eu sei que eu estou um pouquinho fora de hora, mas vamos lá. Eu comprei o macarrão, comprei salsicha e comprei o molho de tomate. Então, eu vou basicamente fazer um macarrão espaguete com molho de salsicha e tomate. Primeiro eu vou colocar o macarrão espaguete para cozinhar. Não sei se vocês sabem, mas um adulto precisa de, no mínimo, 2 mil calorias por dia para manter o seu peso atual. Tudo que nós comemos vira energia para o nosso corpo. Por isso, a quantidade, a qualidade e a frequência com que comemos num dia interfere diretamente em nosso metabolismo, músculos e cérebro. Apesar de existir aí esse mínimo de 2 mil calorias, esse valor varia de pessoa por pessoa, porque cada corpo tem uma necessidade diferente. Por exemplo, o ex-nadador e maior medalhista olímpico Michael Phelps disse em 2008 que consumia 12 mil calorias por dia. Isso porque somente em um dia de treino ele perdia 3 mil calorias. Eu desconhecia essa informação, mas agora eu sei. Um adulto precisa de, no mínimo, 2 mil calorias por dia para manter o seu corpo. Mas eu recomendo que, se você quiser fazer uma dieta para ganhar ou para perder peso, procure um nutricionista, que é o profissional responsável por isso, né? Que vai poder te ajudar e aí você ter aí o seu desenvolvimento da melhor forma. E no final desse vídeo, meus amigos, eu vou tentar somar todas as calorias que eu consumi durante o dia e ver se eu alcanço esse mínimo aí de 2 mil. E no final desse vídeo, meus amigos, eu vou tentar somar todas as calorias. Macarrão com salsicha pronto, meus amigos. Eu escolhi esse prato por ser um prato barato, que enche bastante e que rende muito. A gente gastou pouquinho aqui e tem essa linda travessa de macarronada, né? Vamos chamar de macarronada, vamos dar uma valorizada. E agora eu vou me servir, né? E passar bem, porque também estou com bastante fome. Apesar do café da manhã ter sido bom, né? Foi um café da manhã que encheu muito. Mas pelo tempo, né? Entre uma refeição e outra, a fome acaba vindo bem forte. Então, vamos lá. Terminei, meus amigos, aqui de almoçar. Estou cheio, satisfeito. E ainda sobrou macarrão. Ó, isso daqui ficaria, no caso, para uma segunda refeição. Mas como eu já tenho tudo para o jantar, esse macarrão aqui o pessoal aqui de casa já come. E aí já não se estraga nem fica para outro momento. E eu esqueci de fazer o suquinho de limão, né? A limonada com um dos limões que eu comprei. Que eu comprei dois, vocês viram. Então, um eu ia fazer uma limonada para o almoço e outro para o jantar, para não comer assim no seco. Mas eu vou fazer agora e vou tomar, porque aqui está muito calor. E, enfim, sempre tem que estar hidratado, né? A gente tem que lembrar de tomar bastante líquido para se hidratar. Então, eu vou fazer essa limonada agora. Agora, meus amigos, vou esperar até mais tarde. Quando der uma fominha, eu venho comer umas bananas que sobraram ainda do café da manhã. E aí, vem o jantar. Ao longo da minha vida, meus amigos, eu sempre convivi com a insegurança alimentar. Sabe aquela vontade de querer comer algo, como, por exemplo, uma fruta e não ter o dinheiro para comprar? Sim, eu nunca passei fome de faltar, de fato, o que ter para comer em casa. Mas, passar vontade, eu já passei muita. E a gente sabe que isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, milhões de pessoas convivem diariamente com a falta de comida na mesa. Às vezes, ela até tem o que comer, mas esse alimento não é suficiente. E isso afeta o desenvolvimento delas, principalmente quando se é criança. E a insegurança alimentar, meus amigos, pode causar vários danos à nossa saúde. Porque ele acaba trazendo um certo grau de deficiência nutricional, de vitaminas e tudo mais, para o nosso corpo. Eu, quando era criança, eu tive anemia. Isso foi no final dos anos 90, 2000. Minha avó também teve, ela vinha aqui para a minha casa todo dia. Eu lembro bem que ela vinha todo dia aqui de manhã tomar uma vitamina de beterraba, que minha mãe preparava e tal. Porque a beterraba, ela tem ferro, se não me engano, que é bom para quem está com anemia. E ela vinha para cá todo dia. Eu tenho essa lembrança muito fresca ainda na minha memória. E pior ainda, meus amigos, é a desnutrição. Essa, se for num grau elevado, ela pode causar até a morte. Imagina aí, pessoas morrem por não ter o que comer em casa. É difícil, viu? É difícil. Agora está no finalzinho da tarde. Vou comer essas duas bananas aqui, que sobraram do café da manhã. Lembram que eu comprei quatro? Outro, então, eu desci essas duas justamente para esse intervalo entre o almoço e o jantar. Porque eu tinha certeza de que ia dar fome. Bem docinha, viu? Lanchinho feito, agora é só esperar a hora do jantar. Amigos, chegou a hora do jantar e eu vou preparar aquele cuscuzinho e vou fritar o ovo, né? Para ser o acompanhamento aí desse cuscuz. E também fazer mais uma limonada com o outro limão que sobrou. E é isso. Agora eu vou preparar a massa do cuscuz para colocar ele no fogo. E por falar em cuscuz, ele é uma comida derivada do milho. E meus amigos, o milho é um alimento muito importante na cultura de vários povos pelo mundo. Principalmente aqui no continente americano. No nordeste do Brasil, ele contribuiu e contribui para matar a fome de muitas pessoas. Além de barato, é nutritivo e dá para fazer várias receitas, como o próprio cuscuz. Eu, particularmente, gosto muito de ressaltar a importância dessa comida. Porque, de fato, ela ainda hoje é a salvação de muita gente pobre. Por isso, essa é a minha consciência. Confesso que estou sentindo falta de uma manteiguinha aqui por cima desse cuscuz. Para deixar ele mais úmido, porque o cuscuz é algo que é muito seco. Então, ele precisa de algo que deixe ele úmido, né? Mas, o suquinho de limão aqui, a nossa limonada, está ajudando bastante. Dá para comer tranquilamente. Não tenho do que reclamar. Mas, óbvio que uma manteirinha cairia bem. Amigos, desafio cumprido. Consegui fazer as três refeições com apenas R$10,00. E ainda me sobraram R$0,30 que estão ali guardados. E, meus amigos, das três refeições a que eu mais gostei foi o café da manhã. Aquela vitamina com aquele pãozinho tostado, meus amigos, estava perfeito. A que eu menos gostei, confesso, foi a do macarrão com salsicha. Eu acho que realmente faltava condimento ali para aquele macarrão ficar gostoso de verdade. Dava para comer? Dava. Mas, não estava assim tão saboroso. Mas, o que importa nesse vídeo aqui, é que eu consegui me alimentar durante o dia inteiro com apenas R$10,00. Porém, eu queria fazer apenas uma ressalva. Embora eu tenha conseguido me alimentar durante o dia inteiro, essas refeições que eu fiz não têm, assim, os nutrientes suficientes para me manter. Caso eu fosse comê-las, assim, por vários dias. São refeições que enchem, mas que, nutricionalmente falando, não manteriam-me saudável. Inclusive, eu fiz o cálculo de todas as calorias que eu consumi nessas refeições e não chegou nem ao mínimo, né? Que eu falei para vocês logo no início do vídeo, que são de 2.000 calorias para manter esse corpíteo, assim, sem ganhar nem perder peso. Foram 1.719 calorias, segundo um cálculo que eu fiz aqui, pesquisando o tanto de calorias que cada coisa que eu comi tem. Por exemplo, um ovo só frito possui 105 calorias. O cuscuz, 100 gramas, tem 112 calorias. O macarrão, 200 gramas, são 262 calorias. O molho de tomate, eu deixei em média 100 gramas aí, para a quantidade de macarrão que eu comi. Então, foram 29 calorias. Uma única salsicha de 50 gramas, tem 96 calorias. E o pão, no caso eu comi 2, são 600 calorias. A banana, 360. E o leite, 155 calorias, meus amigos. Pois é. E esse vídeo não foi apenas só para fazer esse desafio por fazer. Foi também para trazer para vocês essa reflexão acerca da insegurança alimentar que afeta a vida de mais de 100 milhões de brasileiros atualmente e que a gente precisa refletir para ter consciência social aí da nossa realidade. Então é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um comentário aqui embaixo com a tua opinião que eu vou estar lendo. Dá um like nesse vídeo. E se puder, compartilha com outras pessoas para que mais e mais gente conheça o meu trabalho aqui no YouTube. Mais uma vez, meu, muito obrigado pela sua audiência. E nos vemos num próximo vídeo, meus amigos. Tchau! E aí Tchau, tchau.